Música Ai gente, feliz é a mulher que tem um marido que ajuda em casa Que lava, passa, cozinha O meu é assim, né amor Amor Amorzinho Ele ajuda, né amor Música 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 E aí 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 Ah, mamita Como te movei Ah, que caminhada Que tá fazendo viejo ponjero Viejo ponjero de mierda Viejo hijo de puta Tô matela, vai pra casa E aí E aí E aí E aí Perdi E aí E aí oi 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 Ah! Run! Oh, 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 oh. Oh, well, everybody's heard about the bird. Why did you poke the frog? But it's just a frog. No, it's not a frog. A CIDADE NO BRASIL